Vou mostrar um pouco agora de como eu crio uma arte no Inkscape, do Inkscape eu posso animar no Simfig ou no Blender, mesmo sendo um vetor. Posso editar esse círculo, como vocês podem ver, é o que eu farei agora, o próximo passo é converter em caminho, convertido, está aqui, convertido em caminho, posso também fazer um menor, Observem bem as teclas pressionadas logo aqui embaixo, seleciono os dois objetos agora, venho em caminho, diferença, muito bem, o que eu gosto de fazer, como eu vou trabalhar com animação, Eu gosto de vir no desenho e colocar as dimensões que eu vou utilizar proporcionais a um Full HD, no caso 480x270 pixels, por que isso? Porque lá no Simfig, por exemplo, isso faz diferença, porque o meu objeto, ele já vai aparecer no tamanho exato que precisa para uma tela de vídeo. Então agora eu vou salvar o documento, ok, vou salvar no formato do Inkscape mesmo, tutorial, salvar, salvo o SVG, eu vou usar o SVG para o Blender, mas para o Simfig, o que eu vou fazer? Eu venho em extensões, simfig, preparar para exportar, foi processado já, arquivo, salvar como, e agora sim, vou salvar com a extensão do Simfig, tutorial, sif, perfeito. Feito isso, posso fechar o Inkscape, no Simfig que eu vou fazer, vem em arquivo, abrir, tutorial, sif, agora já posso ver o arquivo que eu criei no meu Inkscape. Clicando sobre ele, eu vejo que ele é um vetor, posso renomear aqui a minha camada, como por exemplo, Pacman, ok, e aqui eu posso animar os vetores disso. Bom, como eu faço esse processo? Bom, o próximo passo eu virei em editar, propriedades, e em tempo, como vocês podem verificar, está tudo preenchido com 0F, ou seja, 0F. Se eu colocar aqui, 10 segundos, por exemplo, 10S, o meu arquivo passa a ter 10 segundos para eu trabalhar. Bom, o que eu vou fazer agora? Eu vou ligar a ferramenta de animação, liguei. Meu próximo passo qual é? Bom, vou brincar um pouco aqui com esse meu arquivo. Por exemplo, criei um keyframe aqui, um quadro-chave. Bom, isso é só um teste, né, para mostrar para vocês a questão de nós utilizarmos o Inkscape para trabalhar com a criação de uma arte, que pode ser animada no Simfig, por exemplo, e também no Blender. Ajeitei as alças aqui, se eu andar para trás, eu vejo que eu tenho isso aqui animado. Posso ajeitar também, melhor. O que eu vou fazer agora, fazendo um ajuste fino. Ok. Então, eu posso, se eu quiser fazer um looping disso aqui, como eu posso fazer? Eu, simplesmente, vou desligar aqui a ferramenta de animação, venho aqui sobre a camada que tem, o que contém o vetor, então, nova camada, time looper. Bom, se eu andar aqui, eu vejo que eu tenho um quadro-chave, um keyframe, no frame 0 e outro no frame 9, eu verifico isso aqui, eu verifico que o segundo keyframe está no frame 9. Então, o que eu faço? No time loop, eu digo, enquanto eu quero a duração, ou seja, qual é o intervalo que contém a minha animação. E agora, olha, ele mexe eternamente. Vou diminuir a resolução aqui, para a gente visualizar melhor. É só apertar o play. Eu tenho isso no SIMFIG. Ok. Fiz isso. Agora, vamos reproduzir isso aqui no Blender. Ok. Vamos lá. Saí do SIMFIG. Como eu faço isso no Blender? Bom, eu tenho um documento novo aqui. Vou deletar esse objeto. Venho em File, Import, SVG. Vou lá na minha pasta, Tutoriais Pro, Tutorial SVG. Ele importou. Vou colocar a visualização do topo, para vocês visualizarem melhor. Eu tenho aqui meu objeto, vou escalar ele com a tecla S. Pressionando a tecla S e depois o cursor, eu escalo. Mas como vocês podem ver, o centro do meu objeto não está no centro que eu quero, né? Exatamente no centro do objeto. Eu vou ajustar isso. Só que primeiro, vou tirar a visualização de perspectiva e vou colocar a visualização ortográfica. Ok. Com o botão esquerdo do mouse, eu posiciono onde eu quero o meu novo centro, por exemplo. Vou até ajustar aqui. Eu quero o meu centro aqui, por exemplo. E venho aqui, clico em Origem. E eu digo que eu quero a origem para o cursor 3D. Então agora o centro do meu objeto se encontra aqui. Bom, o que eu vou fazer agora? Isso aqui são curvas, né? Os vetores são curvas no Blender. Como eu faço para animar isso aqui como um vetor? Muito simples. Bom, eu vim aqui em Curvas, né? E eu tenho aqui embaixo o Shape Keys, que são, vamos dizer assim, formas. As formas que eu posso ter aquele objeto. Eu crio o primeiro, que ele chama de Base, ou seja, a Base. E crio um segundo, que eu vou chamar de Fechada. O que eu vou fazer agora? Eu vou entrar em Modo de Edição apertando a tecla Type. Certo? Agora eu seleciono a parte que eu quero, por exemplo. E posso começar a editar isso. É o mesmo processo lá do SimFi. Ajustando as alças das curvas. Ajustar aqui o objeto. Sai do modo de edição. E aqui, quando eu quero animar isso, o que eu vou fazer? Olha. O valor dele vai para 1. Da boca fechada. Como eu animo isso? Eu paro com o mouse aqui, sobre o valor. E aperto a tecla I do teclado. Notem que ficou amarelo. Quando ele fica amarelo, quer dizer que ele já está sendo animado. Vou tirar a indicação das teclas aqui. Vou avançar para vocês darem uma olhada. Vou marcar o botão de gravar. E de criar quadros chaves automaticamente. Vou avançar. Apertar. Andei aqui para o valor 1, ou seja, 100%. E posso voltar aqui. Apertar o Play. Temos aí. Se eu quiser ajustar isso. Ficou um pouco lento. Se eu quiser ajustar isso. Como eu faço? Eu venho aqui. Divido a minha tela. Venho aqui no Drop Sheet. Por exemplo. Vou dar um zoom com a rodinha do mouse. Preste atenção aqui nas teclas pressionadas. Olha. Rodando o mouse. E eu posso agora simplesmente apertar a tecla G de Grab. Que é agarrar. Diminuir a distância dos quadros chaves. Agora o que eu fiz. Diminuindo essa distância. Eu aumento a velocidade. Da minha boca abrindo e fechando. O que eu vou fazer? Eu quero fazer um looping disso aqui. Como eu faço? Venho para o Graph Editor. Tenho aqui as curvas. Os pontos de curvas que geram essa animação aqui. Vocês podem ver que o Shape Key. A chave. Ela se encontra aqui. Posso visualizar isso melhor. Fechado. Ela vai de zero a um. Depois volta para zero. Então eu tenho esse trecho selecionado. Eu quero fazer um looping desse trecho. Vou em Canal, Channel, Extrapolation Mod. E aqui ó. Make Ciclic. Então agora eu tenho. Isso aqui repetido. Várias vezes. Tenho lá agora. O Pac-Man trabalhando direto. Tchau. 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 Tchau.